Quero mudar, mas o que fazia na realidade? Esse assunto do nosso vídeo de hoje aqui no YouTube, uma história real, minha, compartilhada, bem curiosa, com você. Vamos assistir, vamos se divertir e vamos aprender. Bicho, o Eduardo Corretor, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, da Francisco Rocha Móveis. E se você é do Espírito Santo ou conhece alguém, ou se você tiver curiosidade, pode ir lá, ligar lá para Francisco Rocha Móveis, falar com o Francis, tantas outras pessoas que nós trabalhamos juntos, poder validar essa minha história. Eu não vou nem falar que eu estava sem venda não, tá, galera? Parece que a gente só conta história triste, sempre quando a gente está sem venda. Não necessariamente, porque a declaração de mudar, ela pode acontecer que você está vendendo também, né? Enfim, para falar a nossa situação, a gente, na imobiliária Francisco Rocha Móveis, a gente trabalhava em lançamentos e com obras prontas, né? Mercado primário e mercado secundário, e a gente dava para fazer um lançamento. E na época, era muito comum fazer prospecção, ofertativa, né? Ligar para clientes. Hoje em dia, o mercado ainda faz, mas eu tenho uma perspectiva um pouco diferente sobre fazer ofertativa. Confesso que não é o que eu oriento hoje, dentro da metodologia QR. Respeito sempre quem fala que é bom, e para farol, consolidar. Na minha perspectiva, ao olhar da metodologia, bicho, se venda de relacionamento, para mim, isso não faz sentido nenhum. Mas, deixa isso para um outro vídeo. Vamos focar na minha história aqui agora. Então, a gente estava para fazer um lançamento, e aí, era necessário que a gente ligasse com os clientes. E eu estava traumatizado com essa história, sabe por? Precisava me ligar. Mas, estava para fazer um lançamento, estava dentro do escopo que a gente tinha de fazer, estou dentro do ambiente, precisa fazer, não fazer. E eu comecei a pedir às outras pessoas, aos outros corretores, para me ajudar a melhorar as minhas técnicas, abre aspas, mas técnicas que até então eu não sabia, eram intuitivas. Eram técnicas das minhas percepções e das minhas emoções. Ela mudava de acordo com o contexto, como é que eu estava, como é que tinha sido o meu dia. Era um machismo do Guilherme, mas naquele momento, eu tinha certeza que eu tinha técnica. Mas quando você tem uma estrutura, um passo a passo, que independente do ambiente, da sua emoção, você consegue ficar mais presente, mais consciente, bicho, muda. E foi assim que começou, mesmo sem não saber, a nascer a metodologia QR. com uma estrutura, passo a passo. Porque é isso que o método lhe oferece. Passo a passo. Como se você tivesse uma caixa de ferramenta, que você precisasse, exemplo, apertar um parafuso. Você pode estar chateado em casa, você pode estar com problema, mas a ferramenta vai apertar aquele parafuso. Independente da sua emoção, ou da sensação que você esteja no contexto que porventura você possa estar. esse é o diferencial de um método. Quando a gente fala da metodologia QR, a gente está falando de técnicas testadas, aprovadas, validadas por diversos profissionais em diversas situações, estados, locais, mercado primário, secundário, lote, sala. A metodologia QR, ela funciona depois de 10 anos na área de educação e 46 anos de mercado imobiliário. É como se fosse uma vacina. A vacina não é pensada ou criada por uma região. Ela é criada para pessoas. E assim nasceu a metodologia QR. Nasceu de pessoas e foi testada, comprovada. É por isso que eu tenho muita segurança de compartilhar com você que diariamente as nossas técnicas e conceitos que elas já foram testadas, comprovadas e geram resultados. Se você observar, eu vou deixar aqui alguns prints de pessoas como você que já aplicaram a metodologia e deram certo e que aumentam de forma exponencial os seus resultados. É isso que eu quero. É essa mensagem para esse lugar que eu quero trazer você que me acompanha aqui no YouTube. E aí as pessoas começaram a me explicar. Pô, Guilherme, faz assim, empadaçado, falavam. E cada vez que eles me ensinavam é impressionante como eu tinha sempre uma desculpa por uma solução apresentada. Aí eles falavam para mim que antes de eu ter essa resposta que eu já podia entrar na ligação dizendo, por exemplo, nesse contexto da minha história lá atrás, que eles tinham feito uma pesquisa na região sobre o lançamento que a gente ia fazer e que nós tínhamos encontrado alguns perfis pessoas com filho que moravam naquela região e estavam em busca de uma estrutura de lazer melhor para os seus filhos e que a gente estava com um projeto para lançar e que a gente estava fazendo uma pesquisa para entender se aquilo de fato era real. Então era uma abordagem mais indireta, não era uma abordagem de venda era uma abordagem que iniciava uma abordagem de pesquisa e que depois se a pessoa mostrasse interesse tornaria sim uma abordagem de venda porque o lançamento iria acontecer. E eu falava mas eu não sou pesquisador do IBGE o que vamos fazer assim? O que vamos fazer essa? Eu estava sempre muito na reatividade porque de fato eu dizia declarava que eu queria aprender que eu queria mudar que eu queria evoluir mas ao sentar para aprender para alguém me passar um embute eu sempre estava na negação e nunca no como nunca no ampliar nunca no observar se aquilo de fato faria sentido porque eu poderia também customizar e aí por que eu fico te falando isso? Porque eu comecei a ligar do jeito dessa estrutura e cara eu falava de fato muitas vezes como as pessoas tinham me passado para falar só que a minha certeza que ia dar errada internamente era tão grande que qualquer fala da pessoa tipo eu estou fazendo uma pesquisa aqui na região e você foi identificado como um perfil de um possível morador que pode nos ajudar a validar se de fato existe interesse das pessoas que moram aqui nessa região de um impedimento de lazer para o seu filho que já moram muito bem mas querem dar um conforto melhor aí a pessoa falava bem assim mas quem passou meu telefone? mas como é que vocês chegaram nessa pesquisa? eu pegar e falar não, eu sei que você não gosta da desligação assim de pessoa desconhecida mas que a gente está fazendo uma pesquisa e a gente vai lançar um empreendimento aí eu já entrava em venda então eu já entrava em justificativo inclusive se você não assistiu o vídeo convido que você até assista que vai falar um pouco do complemento dessa negação e da interpretação que muitas vezes nós temos nas relações sociais então se você tiver interesse sobre esse assunto vou deixar o card aqui em cima Matheus bota o card aqui deixa o link aqui embaixo também Matheus para complementar esse vídeo e aí eu entrava meio que já na defesa sabe já justificando e já vendendo porque na verdade por mais que eu falasse que eu queria aprender a minha mente o meu coração estava na negação e para provar que aquelas pessoas que estavam me ensinando que tinham disponibilizado o tempo que de alguma forma tinham resultados diferentes eu não disse melhor nem pior mas tinham resultados diferentes naquela atividade que era uma prospecção era uma alternativa que eu podia complementar o meu sucesso podia complementar o meu resultado só que eu queria provar que elas estavam erradas eu não falava isso e naquele momento confesso a você que eu nem tinha nem consciência disso se alguém falasse comigo naquela época mas você faz assim bicho eu tô perdendo meu tempo aqui ligando você acha que eu sou doido? eu tô ligando do jeito que você tá me ensinando porque naquele momento eu não tinha consciência de fato a minha verdade era a verdade que eu tava ligando que eu tava buscando aprender mas algum tempo depois eu ao observar aquela situação eu pude entender já fora do lançamento já dos meus momentos de reflexão de evolução que a minha ligação era pra provar que eles estavam errados por quê? porque é interessante a gente começar a observar as evidências do nosso comportamento né? aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz porque o nosso comportamento a nossa ação é uma evidência da nossa intenção do nosso pensar do nosso sentir muitas vezes a gente sente uma coisa fala uma coisa mas o nosso comportamento não tá muito congruente com aquele pensar o que eu quero deixar pra você ficar atento se de fato você tá aqui no canal por exemplo pra você sentir e ampliar a tua perspectiva sobre as suas verdades já consagradas muitas vezes já irretratáveis irrevogáveis e que muitas vezes nós buscamos um canal desse pra provar ao aplicar uma técnica um conceito uma conversa como essa que a outra pessoa tá errada porque por mais que a nossa consciência diga naquele momento no nosso racional e na nossa verdade que de fato a gente quer mudar evoluir se a gente de fato tá aberto a isso será que alguma coisa na nossa vida não estaria diferente? Será que se a gente de fato tivesse aberto a isso a gente estaria vivendo ou revivendo situações repetidas vezes eu acredito que quando a gente vive situações repetidas vezes será que não tem uma consciência aí pra gente? Será que não tem um ouvir de uma fala de um colega que muitas vezes tem tanto para nos ensinar às vezes a gente reporta 0,1% do que ele fala mas esse 0,1% pode representar na amplitude do nosso raio de percepção às vezes 5 graus 10 graus porque era uma pecinha que faltava que complementava exatamente aquilo que a gente estava precisando enxergar que muitas vezes não estava claro mas estava ali reflete sobre isso vê se faz sentido pra você muitas vezes entrar na zona do aprender é muito mais desafiador do que a gente pensa entrando na zona do dizer talvez seja mais fácil mas do aprender de fato requer eu vou usar uma expressão aqui que a gente fala tá? requer dor sofrimento porque a gente de alguma forma tem um passado muito presente e esse passado muito presente geralmente são dos fracassos das tristezas das vendas perdidas das ilusões profissionais e aí intensifica muito a dor e a negação de evoluir de expandir a nossa percepção sobre a situação pra que a gente possa ter uma observação que de fato nos alavante e nos leve de um lugar diferente então não é sobre dizer que eu quero aprender é sobre se colocar no lugar de aprender é sobre nesse lugar do aprender não está ali pra interpretar e julgar mas sim pra observar trazer pra gente sentir porque é o nosso sentimento que nos dá consciência divina é o nosso sentir no tema de sentir algo diferente você está assistindo esse vídeo qual sentimento está tendo dentro de você em que lugar você está você está no lugar de negar você está no lugar de refletir de meditar ou você está no lugar de cara não sabe nada bicho fazer vídeo é muito fácil eu quero ver na prática que isso funciona os meus clientes são diferentes isso porque eu não conheço aqui a minha imobiliária eu estou no lugar do reaprender e você pode me ensinar como um comentário que você deixa aqui embaixo me dizendo uma história sua me dizendo se esse vídeo se conectou com você me falou como lugar de aprender que eu vou ler e a minha leitura é de observar a sua percepção e ela me importa eu não vou ler dizendo tá vendo todos os corretores são assim ninguém quer aprender todo mundo quer de braço cruzar não já fui assim hoje não mais então me ensina também compartilha comigo aqui embaixo lá tua percepção e eu quero te parabenizar quero te homenagear aplica alguma técnica da metodologia que é aplica sinta viva o resultado deixa a metodologia deixa essa ferramenta direcionar a você ao aplicar tendo o resultado que a gente sabe que você vai ter grava um vídeo manda para relacionamento arroba iqre educação .com.br contando pra gente como é que foi qual vídeo você assistiu qual técnica você utilizou e qual resultado que você obteve o que eu vou mandar pra você uma garrafa dessa daqui tá nossa garrafa que a gente usa que a gente presenteia quero te presentear eu te reconhecer uma garrafa dessa vamos te mandar uma camisa do iqre tá pra você e vamos mandar a legato que é o nosso mascote quero mandar pra você reconhecendo a sua coragem de reaprender e ajudar outras pessoas nessa transição para o mercado imobiliário mais humano e aproveito assina o nosso canal se você ainda não é assinante vai aqui embaixo inscreva-se ativa o sino que sempre é importante pois nós temos vídeos todos os dias e o youtube notifica você deixa um like pra gente colabora também com a nossa semeadura da metodologia qr pelo universo você é o agente da transformação e se você quiser fazer parte da nossa lista da raposa que é uma lista que a gente está criando pra começar a desenvolver alguns conteúdos exclusivos aqui embaixo vai ter um link vai ter um formulário pra você preencher pra gente se conhecer um pouco mais participa da nossa lista permita-se observar a observação da observância e nesse lugar quem sabe me tem as perguntas pra que você encontre novas respostas porque a nossa evolução está exatamente em fazer as perguntas e não buscar as respostas nesse lugar eu quero te convidar pra gente caminhar lá pra cima um beijo pro topo do mundo lá vai ser um propódio vamos juntos vamos lá vamos juntos febrar as regras Deus te abençoe e te ilumine e lembre-se você é a luz ilumine beijo no seu coração e até amanhã às 20 horas